Uma novela do Manoel Carlos, que vocês devem lembrar por amor, da Regina Duarte, da Gabriela, que trocava o bebê. E eu era secretária. E eu passei oito meses falando a seguinte frase, Doutor Arnaldo, dona branca na linha C. Não tô de sacanagem. E eu, tentando um lugar ao sol, eu falava, cara, eu vou trocar a entonação. Então tinha dia que eu chegava e ia dizer, Doutor Arnaldo, dona branca na linha C. Aí no dia seguinte eu falava, cara, alguém tem que me enxergar. Aí até que na época meu cunhado, o Erson Capri, né, que fazia a novela, 40 novelas nas costas, falou assim, Mônica, joga fora. Porque jogar fora é você falar normal, Doutor Arnaldo, dona branca na linha C, porque é isso, né? E na hora eu falei, caraca, jogar fora é a única frase que eu tenho. Foi um choque pra mim, quando ele falou aquilo, entendeu? E ali eu vi que é o seguinte, depois de Doutor Arnaldo, dona branca na linha C, eu fiz, depois eu fiz tartaruga na Angélica, que a gente, início de carreira, faz muito bicho, né, Doutor Arnaldo? Não, tartaruga eu nunca fiz. Eu fiz, não, me chamaram pra fazer uma cobra. E eu falei, bicho, cobra, beleza. Cobra eu não faço. Não, não, eu até na hora eu falei, cobra, de repente eu ponho uma roupa, ficou lagarta, lângida. Aí chegou lá, não tinha roupa da cobra, figurino instentrou e falou, quem é a cobra? Eu falei, sou eu, caiu a cobra, você agora é a tartaruga. Aí veio um casco gigante, entendeu? E o casco, eu desesperada, a única pedacita do rosto que sobrou, pintaram de marrom. Aí na hora, eu super deprimida, né, com aquela pata da tartaruga, não conseguia nem coçar a orelha, nada. Eu olhando pro espelho, pensando, cara, não rolou a carreira pra mim, né? Não rolou mesmo. Aí eu voltei deprimida. Eu e amigo meu na época, o Marcelo Bochá, que fez o Pinguim. Ele deprimido também, que na época ele fazia a peça o Gerald Thomas, super cabeção. Falei, Marcelo, calma, não rolou pra gente. Não, vamos pensar em outra coisa na carreira. Aí a partir disso, foi que eu tava muito triste. Foi um dia que a minha mãe, maravilhosa, virou pra mim e falou, minha filha, o que você tá esperando da vida? Que alguém tenha olhos pra você? Não espere isso. Pega seu texto, vai pra praça, sobe de cima de um caixote, mostra pro mundo quem você é. Não fique esperando a aprovação do outro. Acho que a minha vida mudou a partir desse momento.